Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou a Carol. E gente, no vídeo de hoje, a gente vai estar indo lá pra Lavras Novas, que fica em Ouro Preto. E é uma cachoeira muito legal, uma cidadezinha super fofinha. E eu acho que vocês vão gostar muito de acompanhar o vlog. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e deixe seu like pra você não perder os próximos vídeos. E sempre que a gente viaja ou passeia, muita gente pergunta como que a gente faz pra tirar as fotos. Quem tira as nossas fotos? Se sempre viaja, sou eu e o Leomar, né? E hoje eu vou contar pra vocês como que a gente faz. Vou contar esse segredo muito mágico. Vocês vão ver que é uma coisa muito diferente. Só que não, né? Conta aí pra gente, Leomar. Então, qual que é esse segredo aí que a gente tira as nossas fotos? É esse triper aqui que ele é multifuncional. Ele vem com esse controlinho aqui, que dá pra conectar com o bluetooth do celular e tirar as fotos, né? Apertando esse botãozinho aqui no meio. E o tripé, ele para... você pode colocar ele em cima da mesa ou em cima de algum suporte. Ele abre aqui em cima bastante, ó. Ele fecha, dá pra você colocar o celular nele em pé ou deitado. Ele ajusta o ângulo aqui, a altura. E a gente tira a maioria das nossas fotos usando ele. E esse tripé aqui, gente, você encontra facilmente na Shopee e em várias outras lojas. Na Shopee, ele tem um custo de aproximadamente uns 30 reais. É só pesquisar por tripé para celular com o controle que vocês vão achar. E o legal é que as compras feitas na Shopee e em várias lojas online, você pode ganhar cashback, que é dinheiro de volta na sua conta. Quem não quer ganhar um dinheirinho, já que você gastou com as compras, né? Tudo de bom. E como que vocês vão ganhar esse cashback nas compras, gente? São mais de 2 mil lojas que estão lá presentes na cuponomia. Vocês vão fazer o cadastro gratuito. Vou deixar o link pra vocês aqui, lá no site da cuponomia. E aí, quando vocês forem fazer as comprinhas online, na Shopee, em mais de 2 mil lojas parceiras, vocês vão clicar lá na loja e aí você vai ser direcionado pra loja. É muito fácil. E aí você vai ganhar aí uma porcentagem do valor da sua compra direto na sua conta da cuponomia. E aí, quando você atingir 20 reais lá na cuponomia, você vai poder sacar esse dinheiro, né? Então, assim, é muito, muito fácil. Eu vou mostrar pra vocês aqui o site da cuponomia e como que faz. Então, você vai clicar lá no link da cuponomia que eu deixei aqui na descrição do vídeo. E aí você vai ver que tem mais de 2 mil lojas. Você pode escolher a loja que você vai fazer a sua compra. Vamos supor que você vai comprar esse tripé lá na Shopee. Aí você vai clicar ali, ó, na Shopee. Então, tá dando 2% de cashback hoje. E os valores estão sempre variando. E também tem vários cupons de desconto pra você aproveitar os descontos nas lojas. Fora o cashback, né? Aí vamos ali ativar, então, o cashback. Prontinho. Aí, estando ali dentro da loja, da Shopee ou qualquer outra loja que você escolher, é só você fazer a sua compra normalmente e você vai ganhar o cashback lá na sua conta da cuponomia. Muito fácil e só tem a ganhar, né, gente? Só vantagem. Você já vai gastar na sua compra e ainda ganhar um dinheiro de volta. Bom demais, né? Então, já corre no link que eu deixei na descrição e faz o seu cadastro na cuponomia pra você aproveitar os cashbacks nas próximas compras online que você fizer. E aí Se inscreva no canal. Hoje a gente vai começar o vlog aqui em Lavras Novas. Aqui fica... é distrito, né? De Ouro Preto? Distrito. É distrito de Ouro Preto. E a gente vai numa cachoeira e a gente vai filmar tudo aqui no vlog. Então bora lá. E o bom dessa cachoeira aqui, gente, é que ela tem estacionamento. Então o carro chega bem próximo àquela cachoeira. Tá vendo? A gente deixou o carro ali no estacionamento. Custou 10 reais. E agora a gente vai pegar essa trilha aqui pra descer pra cachoeira. Então é bem confortável, né? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa seu like pra não perder os próximos vídeos e ajudar o nosso canal a crescer. Tô levando até violão, né? Farofa completa. Ó, bolsa térmica. Não pode faltar, né, gente? Cachoeira assim, né? Violão, chapéu. E aqui a trilha é muito tranquila. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos aqui na cachoeira Olha como é que ela é bonita Olha, tem uma bocadinha aqui Tem esse frio aqui pra poder descer E aí vai ali pra uma outra parte E aí ela vai encargar lá de cima Claro que eu trouxe meu café até pra cachoeira, né? Eu tenho que sustentar, né? Eu vi esse café, não vai ficar sem Mostrar um pouco da Farol A primeira Farol foi a sogra Depois se casa tem que carregar a sogra Olha, violão Violão, chapéu Cheaps Bolsa térmica, não pode faltar, né? Toda a Farol Está pronto E aí 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 Se a água fria ruim for com água fria, sai mesmo, não fica nada não, tá ótimo Porque lá vai tá quente A luta pra Carol descer, o que que tá bom amor? E aí mesmo aí, é oi Eita, se meia, mãe. Nossa, tá muito gelado. Nossa, tá muito gelado. Nossa, tá muito gelado. Vai Carol, vai, ela tá indo, ela tá indo. Tá indo, ela tá indo. Carol, tô sofrendo. É a bola da rua? Tá ligado. Tem gente chegando. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá fundo aqui. Nossa, que isso? Eu achei o final, é... Eu achei o final da hora, mano. Aqui é balada. Aqui é terra. Tem que pular. Calma. 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 Eu tenho que puxar, porque senão você vai lev Garda. Calma na minha joora! Tá, tá. OH, SOCORRHO! Ai... Malão gelado! Mhô.. Porque entra não é ruim, não é péssimo. Na hora que tá entrando é ruim, depois que entra é péssimo. Eu passo por ali que é melhor, aqui é rasinho que ficava. Tá friado Carol? Eu sei que ela não tentou perder os motivos de sair do ar. Mas não sabe que depois que cresce o filho vira pássaro e quer voar. Numa lágrima que cai é uma chama que se espalha. Feito fogo sobre a palha e destrói tudo depressa até demais. Amar é como ter um sonho e despertar com medo de chorar. Da arte no berço mineiro. Sou do campo da serra, unipério, minério de fé. Eu carrego comigo um sangue e um dom verdadeiro. De cantar melodias de Minas pro Brasil inteiro. Sou das minas de ouro, das montanhas gerais. Eu sou filha dos montes, das estradas reais. Brotar dessa fonte sobre os seios vinhos. Desse estado onde a morte. Agora a gente tá indo embora aqui da Cachoeira. A gente tá indo lá pro Centrinho de Lavras Novas. Almoçar e passear um pouquinho lá. Bora lá. A Tilly, gente, ela é tranquila, mas a volta é subindo, né? Não tem jeito, não. É tranquila. Mas nada é perigoso, tem que escalar nada pra chegar lá. É legal fácil. Dá pra vir criança, a família toda. É tranquila, mas a esposa é diamante e 1948. Chegamos em Labras Novas. Aqui agora no centrinho da cidade, que é uma gracinha, gente. Aqui o lugar é muito gostoso, tem vários restaurantes, tem lojinhas, lojinhas de artesanato. A gente vai almoçar por aqui e vamos mostrando aí pra vocês, falar um pouquinho também dos preços. E é uma gracinha, gente, né? Passar a tarde aqui, muito gostoso. Até vir de bate-volta, almoçar, né? E aí dá uma filmadinha pro pessoal ver, né? Olha, tudo coloridinho. Uma gracinha, gente. É linda demais. Olha que lindo. Tem uma igrejinha também lá no fundo, ó. Ai, a gente adora Labras Novas. O pequeno tá sempre voltando. Deixa eu almoçar aqui, ó. Emporio e Arte. Ana, vai ficar lindo. Nossa, nós! Opa, olha aqui. Vou ficar da época pra mostrar. Olha, bastante coisa mineira, né? Olha ali, frango com quiabo, prato típico de Minas. Oropanópolis, ali, oropanópolis. Opa, olha aqui. Opa, olha aqui. A gente acabou de sair lá do restaurante. A nossa conta pra nós dois deu 100 reais, né? Com os 10%. Teve o cover artístico também, que foi 10 reais por pessoa. E agora a gente tá indo conhecer mais um lugarzinho aqui em Labras Novas. Olha que bonitinho as casinhas coloridas ali, ó. Olha, que fofo. É mesmo. Ali é o deckzinho do restaurante. A gente almoçou. E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL